Bem-vindo, pessoal, a mais uma videoaula aqui do canal Errei na Matemática. Eu sou o professor Jorge, sou o professor de matemática e estou aqui para te dar aula de matemática, ou tentar. Vamos lá! Muita gente me pergunta por que eu uso esse óculos. Gente, esse óculos aqui não tem nada, mas eu uso só de sacanagem. Vamos lá! Eu vou falar para vocês essa questão aqui que caiu na EPICAR em 2002. É um pouquinho antiga? É! Mas não deixa de ser matemática. Vamos lá! Se o sistema x menos 2y igual a zero, 3xy mais y ao quadrado igual a 63. Então, xy é igual a... Vamos lá! Temos aqui as opções. A, 18, B, 9, C, menos 9 ou D, menos 18? Gente, sistema! Sistema! Vamos pegar a parte do sistema mais fácil para a gente descobrir o valor de uma das nossas incógnitas. Vamos escolher a parte mais fácil. A mais fácil seria qual? A de baixo? Não, gente! Não! Vamos escolher aqui em cima. Olha só que fácil! Olha! Vou fazer aqui, hein! x menos 2y igual a zero. Quero descobrir o valor de x. Vamos descobrir o valor de x? Sim, professor! Então, x vai ser igual a 2y. Descobri aqui o valor de x. Muito fácil! Correto? Sim! Vamos lá! Vocês são orgulhos do professor. Agora nós vamos pegar essa parte de baixo e vamos mexer. Aonde tiver x, eu vou colocar o quê? 2y. Correto! Você está prestando atenção na aula, né? Vamos lá! Vamos lá! Então, aqui vai ficar... Substituindo aqui, hein, gente! 3... No lugar do x, a gente vai botar quem? 2y vezes 2y vezes y. Porque o y ali está multiplicando com o x, tá? E o x é isso aqui que a gente já descobriu, né? Mais y ao quadrado igual a 60 e 3. Lá! Né? Vamos resolver isso aqui, tá? Vamos lá! É... É... Aqui, ó! 3 que multiplica 2y ao quadrado. Porque y vezes y é y ao quadrado. Mais esse yzinhozinho aqui, ó! Esse y ao quadrado. Mais y ao quadrado igual a 60 e 3. Continuando. 3... Vamos repetir. Aqui, ó! 3 vezes 2 dá quanto? 6y ao quadrado. Mais y ao quadrado, que é igual a 60 e 3. Muito bem! Resolve sempre primeiro a multiplicação. Depois a gente mexe aqui na soma. Tá? Vamos lá! 6y ao quadrado mais y ao quadrado é? Correto! 7y ao quadrado igual a 60 e 3. Está perto da gente descobrir aqui quanto que vale y. Passa o 7 para o outro lado dividindo. Vai ficar y ao quadrado é igual a 63 dividido por 7. Bom! Nós sabemos que 63 dividido por 7 é igual a... Vamos lá! Vamos continuar aqui, ó! Y ao quadrado é igual a 63 dividido por 7, que é 9. 9! Correto! Está pensando rápido. Isso aí! E aí, vamos continuar. Agora a gente descobre o valor de y. Olha só como é que vai ficar, ó! Y é igual a 3. Por quê, professor? 3 por quê? Porque esse 2 aqui que está na potência, né? Na potência, a potenciação, vai passar para o outro lado e vai inverter. Em vez de ser potência, vai ser radical. Vai passar como raiz quadrada de 9. Então dá y igual a 3. Tá? E agora nós vamos descobrir, né? Quanto que vale o y. Perdão, quanto que vale o x? Voltando aqui, nós vamos estar colocando isso aqui. Aqui embaixo, ó! Ó! Vamos puxar para cá, hein, galera! Ó! Aqui, ó! x é igual a 2y. Onde tem y, nós vamos substituir. Então vai ficar x é igual a 2 vezes... Quem é y? Y é 3, né? Então vai ficar 2 vezes 3. Então aqui, nosso x é... x é igual a 2 vezes 3, 6. Então temos aqui o valor do nosso x e o valor do nosso y. Mas a questão, ela quer saber quanto que é x vezes y. Bom, sendo assim, nós vamos ter aqui que x vezes y é igual o quê? x é igual a 6 vezes 3. 6 vezes 3, pessoal. Quanto que dá? É lógico que vai dar 18. 18. Resposta final é 18. Galera, aqui, ó! Resposta de letra A. Tá? Letra A. Resposta A. E é isso aí, gente! Espero que você tenha gostado dessa videoaula. E se você gostou, já deixa aí o seu like. E se você não gostou, por favor, ignora esse vídeo. Passa, mas não dá de like não, valeu? Ó, e deixa aí um comentário aí, uma crítica. E qualquer dúvida, qualquer coisa, pode deixar aí que eu tô doido pra responder a sua dúvida, valeu? Até a próxima no Errei na Matemática! E aí, gente! E aí, gente! Obrigado.